Mas português eu estudo só 7 meses Eles são realmente, tem esse sotaque muito esquisito Essa não existe na Rússia Eu ainda não acredito Infelizmente também existe uma pequenininha problema exatamente com os russos Boa noite, bom dia, boa tarde meus queridos brasileiros Meu nome é Olga e sou russa, sim, da Rússia real E hoje agora com vocês, com brasileiros Fala, menina da Rússia, você pode imaginar isso na sua língua Sua língua maravilhosa, português do Brasil Sim, você já percebeu meus erros Eu tenho muita e às vezes mais do que precisa Para esse dia eu estudo já português 7 meses E hoje eu quero dividir com vocês minha experiência com essa língua Porque para nós russos, português é a língua não mais simples do mundo E às vezes quando eu estou fazendo alguma tarefa realmente complicada E eu quase quero quebrar minha cabeça Eu realmente penso que pode ser português a língua mais difícil do mundo Mas não, eu realmente quero continuar Você já sabe que eu estou no Brasil já um ano e meio, um pouquinho mais Mas português eu estudo só 7 meses Porque no começo da minha vida aqui eu falava só inglês Por causa da minha trabalha e meus colegas E depois do meu primeiro ano aqui no Brasil Eu realizei que é não possível morar no Brasil e não falar português Sem português no Brasil você não vai nunca entender o Brasil E quantos comentários eu recebo de vocês, gente Sobre meu sotaque, sobre meus erros, sobre meu português Que não tem problema, sou o sotaque mais lindo do mundo Não perde seu sotaque, por favor E outras mensagens, gente Eu ainda não acredito quanto apoio eu recebo de vocês Suas elogios e seu apoio Essa é minha grande motivação Mais grande motivação do que eu poderia ter Eu não esperava isso Que eu vou começar falar com os brasileiros Com meu português, você sabe E eles vão achar esse fofo O fofinho Que doce Quando algum meu amigo russo Que realmente fala português falavam pra mim Ninguém vai entender isso no Brasil Essa é errado, essa é errado E agora eu estou no Brasil Tantos brasileiros gostam de falar comigo E eles me entendem Gente, eu não sei quais palavras certas Eu posso falar pra vocês Então eu só quero falar realmente E é aberto Muito, muito obrigada Pelas suas elogios e apoio Você sabe provavelmente que antes do Brasil Eu já viajava para outros países E morava em outros países já Você sabe, eu quero dividir com vocês Honesto minha experiência real Por que não em todos os países? Pessoas tão agradáveis e tão queridas Infelizmente Eu já tinha uns momentos em outros países Quando eu tentava falar Eu tentou Eu tentei Quando eu tentei falar na outra língua Ao menos alguma coisa simples Tipo obrigada Ou com licença Na língua local Ou eles realmente me não entenderam Ou eles são Foi tipo Pretendem que O que? E eles são Nunca fizeram alguma Selogia Ou falaram que Oh que legal Você fala a nossa língua Não Eu posso falar para vocês Esse segredo honesto Que na Europa Existem países Onde você vai tentar falar Na língua local E pessoas vão olhar para você Como na alguma Mal Como os problemas da cabeça E tipo Essa coisa Claro que não ajuda totalmente E você não vai ter Mesmo vontade Estudar essa língua mais Mas Brasil é outro mundo Eu realmente tinha problemas No começo Para falar Exatamente Para falar em português Infelizmente Também existe Uma pequenininha Problema Exatamente Com os russos Problema com falar Outras línguas Para os russos Porque a gente sabe Gente Sim Existem alguns filmes No mundo Que mostram os russos Como pessoas Quem fala assim Só na sua língua Eu vou falar Sua língua Muito interessante Eu gostou Muito obrigada Pessoas Prazer em conhecer você Gente Vamos beber Alguma coisa Agora Sim Você sabe isso Então Existe esse estereótipo Sobre sotaque russo Que é muito grosso Que é muita Não sei Algumas outras palavras E na nossa Dias As pessoas jovens Na russia As vezes Me sentem desconfortáveis Para falar Em outras línguas Porque Eles pensam Que pode ser Eles são Realmente Têm Esse sotaque Muito Esquisito Mas agora Como eu tenho Sua apoio Eu falo Para todos Meus amigos Na russia Que Gente Não precisa Preocupar Você fala Ótimo Só continua Continua Com isso Especialmente Com meus amigos Quem também Estuda português Gente Eu quero falar Que eu realmente Amo português Para muitas razões Mas principalmente Para mim Tem duas Primeira Essa língua Realmente Língua viva E segunda Que é Língua realmente Muito rica Quantos Dias Você tem Eu preciso Gastar toda Minha vida Para estudar Tudo Quantos Sotaques Você tem Essa não existe Na rússia Olha como A rússia É quantos mais Grande do que O brasil E no brasil Tem muito 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 Muitíssima Muito mais Sotaques Do que Na rússia Rio E São Paulo Tem só Mais ou menos Uma hora De avião E Paulista Paulista Mais Mais Na rússia Isso não é possível Cidades grandes Como São Petersburgo Moscou Nizhny Novgorod Até Vladivostok Que é muito 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 Longe Nas cidades grandes Pessoas Falam Do mesmo Jeito Eu acho Que na rússia Tem indiferencia Nos sotaques Só Nas cidades grandes E nas algumas fazendas Como você chama Exterior Sim Nas cidades pequenininhas Então sim Aqui tem sotaques Também Eu frequentemente Recebo Algumas comentários Sobre que Meu sotaque Às vezes Parecida com Sotaque Do Portugal Da Europa E pra mim Isso é tão Confuso Porque a gente Na rússia Considera Jeito Como pessoas Fala No portugal Como o jeito Da polônia No portugal Eles usam Muita Como na polônia Pra mim Quase a mesma coisa Grzegos Brzente Stikiewicz Brzente Stikiewicz Grzegos Chão Stikiewicz Poviatu Encołody E quando eu Vjejei Pra Portugal Pra Lisboa Eu ainda Lembro Como Eu até Não entendi Às vezes O que as pessoas Falam Eu não quero Falar nada Mal Sobre Sotaque Do Portugal Só pra mim Mais conhecido Sotaque Do Brasil Porque Eu moro Aqui Eu estudo Aqui E eu Quase Não tenho Experiência Com Sotaque Do Portugal Na última Semana Alguém Escreveu Pra mim Que se Eu vou Continuar Estudar Português E perder O meu Sotaque Russo Ele vai Parar Com meus Vídeos Vai De Escrever Esse Meu Canal E eu Fiquei Perdida Gente Tipo Eu quero Estudar Português Mais Porque Eu quero Saber Mais Palavras Mas Prometa Pra mim Que você Vai Continuar Comigo Porque Então Eu Totalmente Perdida E Não Sei O que Fazer Vocês Melhor Ajudantes Da Mundo E Eu Quero Falar Para Vocês Que Vocês Fazem Alguma Pequena Menina Rosinha Tão Feliz E Ajuda Tanta Para Ela Que Você Até Não Pode Imaginar Nesse Domingo As 20 Horas Eu Quero Fazer Transmissão A Viva Para Falar Sobre Isso E Não Sobre Isso Eu Quero Convidar Todas Vocês E Agora Quero Mandar Meus Beijinhos Vamos Encontrar Do próximo Video Beijo No Coração Meus Queridos Brasileiros Tchau Tchau